A gente tava bem, faria mais um ano juntos, mas o vacilo dela estragou tudo. Trocou nossa vidinha simples por uma de luxo. Se enrabixou com o playboy e abandonou o bruto, mas o tiro saiu pela culatra e o playboy que ela cresceu, o zóio não tem. Com pinto pra dar água, o carrão alugado, a pé emprestado, dormiu com o patrão e acordou com o empregado. E eu só aqui aumentando o meu gado. O carrão alugado, a pé emprestado, dormiu com o patrão e acordou com o empregado. E eu só aqui aumentando o meu gado. O carrão alugado, a pé emprestado, dormiu com o patrão e acordou com o empregado. E eu só aqui aumentando o meu gado. O carrão alugado, a pé emprestado, dormiu com o patrão e acordou com o empregado. E eu só aqui aumentando o meu gado. O carrão alugado, a pé emprestado, dormiu com o patrão e acordou com o empregado. E eu só aqui aumentando o meu gado. O carrão alugado, a pé emprestado, dormiu com o patrão e acordou com o empregado. E eu só aqui aumentando o meu gado.